Eu sou do Nordeste, eu sou adorador, eu canto pro mundo ouvir Eu te falei de ouvir o cara, eu sou adorador, eu canto pro mundo ouvir Aqui, 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 aqui A minha vida é a vida, a minha casa O meu trabalho é sempre a vida Vai, 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 vai Vai, 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 vai Está assinando a nossa vida Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Amor so� e torna pra ja o Santa maravia Amor soo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.